Converso agora com o coordenador de operação e manutenção da autarquia, Rafael Zerounian. Oi, Rafael, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Bom, Rafael participa conosco via Zoom, remotamente, dessa entrevista e a gente vai trazer esse alerta, então, para a população. Rafael, como estava a situação do vertedouro antes da chuva do feriado e quanto foi registrado na noite ali de terça para quarta-feira? É, na semana passada a gente já pôde registrar ali 1,5 cm para baixo do vertedouro, então quem passava ali na frente dele já via que não estava mais vertendo água por ali e esse é um sinal de bastante preocupação em relação à condição de abastecimento da represa, logo na sequência os técnicos decidiram reduzir a vazão de captação de 450 para 300 litros permitindo conservar ali, manter aquele nível que a represa tinha armazenado e agora no feriado, no dia 7, a gente teve 12,7 mm de precipitação, o que levou o lago 1 da represa que estava 1,5 cm abaixo? A gente está com um probleminha de conexão. De 12 cm acima, revisão. A gente teve uma breve interrupção do seu sinal, mas já retomou, pode continuar seu raciocínio. Eu estava dizendo que agora com 12 cm acima do vertedouro, quem passa ali na frente já percebe uma situação diferente, a gente tem ali a água vertendo normalmente a represa cheia e isso afasta pelo menos temporariamente a necessidade de uma interrupção no abastecimento. É lógico que a gente precisa acompanhar isso semanalmente, então a gente tem aqui um grupo de um corpo técnico que se reúne semanalmente, avalia quais são as condições de abastecimento e as previsões de chuva para que a gente possa tomar a medida mais adequada para garantir o abastecimento igualitário a todos. Então é sempre importante destacar que a necessidade de um racionamento é sempre para garantir que toda a população impactada por aquele sistema seja abastecido igualmente, e não apenas uma parte do bairro por alguns momentos. Mas por enquanto essa possibilidade ainda não existe, não foi necessário fazer esse racionamento, mas é isso, a gente permanece no estado de alerta e avaliando as condições semana a semana. Rafael, hoje a estação de tratamento de esgoto de Rio Preto é responsável pelo abastecimento de quantos munícipes? A estação de tratamento de água, ela abastece em torno de 100 mil habitantes, que estão concentrados sobretudo na região central, uma parte da zona sul e parte da zona leste. Essas são as áreas que tem maior, onde a estação tem maior participação no abastecimento. Certo. E Rafael, para o abastecimento da represa, o que é mais importante? A frequência de chuvas ou a quantidade? Ah, com certeza. Isso que a gente tem sempre destacado é que o que a gente mais precisa é que a gente tenha essa frequência, esse regime de chuvas mais permanente, muito mais do que uma grande chuva pontual. Essa situação... Então, como a gente... Eu estou conectado ainda? Está, está conectado, a gente está te ouvindo. Oi? Ah, perdão. É que eu dei uma travada aqui. Então, a gente precisa sim que esse regime seja mais constante. A nossa represa, ela não tem como característica ser uma represa de grandes acumulações. Então, quando a gente tem uma chuva pontual muito forte e depois passamos por 30, 40 dias de estiagem, isso não é um bom cenário para nós. O melhor cenário seria ter menores, mais constantes. E num comparativo dessa mesma época do ano, em 2021 e agora, como é que está esse contexto, esse cenário? É, 2021 foi um... Perdão. Eu acho que eu perdi sua pergunta. Perdão, perdi sua pergunta. Não tem problema. Eu perguntei a respeito do cenário dessa época do ano, desse mesmo período do ano, em 2021 e agora, para você fazer esse comparativo para a gente. Ah, perfeito. Perfeito. 2021 foi um ano totalmente atípico, né? Em relação ao histórico que a gente tem de chuvas em Rio Preto. E foi um ano que castigou bastante, né? A gente teve uma estiagem como nunca tinha tido nos últimos 10, 20 anos. Então, até esse momento, teria chovido algo em torno de 460 milímetros. Esse ano, a gente já teve uma hora, estamos com 700, um pouco mais de 700 milímetros no ano, né? Mas quando comparado, por exemplo, com 2020, um ano anterior, a gente já estaria aí para 800, 890 milímetros, né? Se você pegar 2020, a gente teve que fazer 40 dias de racionamento ali próximo ao final, no meio de setembro, né? Já no ano de 2021, como eu te disse, foi um cenário totalmente ativo, onde esse racionamento precisou ser iniciado logo em maio. Esse ano, a gente não teve ainda a necessidade de fazer o racionamento. Tem sido um ano um pouco mais generoso do que 2021, mas, claro, ainda estamos com precipitações abaixo da média do município, né? Por isso esse alerta que o SEMA emitiu. E só para a gente esclarecer quem nos acompanha agora, né? O termo estiagem é bastante usado, bastante divulgado, mas muita gente não sabe exatamente o que ele significa. Explica para a gente com detalhes, por favor, Rafael. A conexão parou. A gente mantém a conexão com o Rafael, deixa eu esperar só um retorno do nosso suporte técnico, senão a gente aguarda alguns instantes e ele tenta se conectar de novo. A conexão foi interrompida. Travou a conexão do Rafael, retornou. Rafael, você está me ouvindo? Olá, agora estou te ouvindo. Peço perdão pela instabilidade. Imagina, eu estava te perguntando sobre a estiagem, né? Que é um termo tão divulgado por vocês e por toda a imprensa, mas que muita gente não sabe o significado correto dessa palavra, dessa expressão. Perfeito. A estiagem são esses longos períodos sem precipitação, né? Sem precipitação, no caso, é outra palavra que a gente usa muito, né? Mas na prática é longos períodos sem chuva. Então, a gente tem passado por cenários cada vez mais críticos, né? Em relação a esses períodos de chuva. Isso tem uma relação direta com as mudanças climáticas, né? Nós temos percebido isso em todo o planeta, mudanças em locais onde se tinha muita chuva e hoje estão totalmente secos, né? Estão passando por longos períodos sem chuva. Outros locais que tinham muita chuva, aliás, que eram muito secos, estão chovendo. Então, isso tudo tem a ver com essas mudanças climáticas e a gente tem sentido cada vez mais, né? A gente tem sentido em Rio Preto períodos cada vez mais longos sem chuva. Então, a captação superficial, que é essa que a gente faz no corpo hídrico, né? Que a gente capta ali do rio, essa captação é totalmente dependente dessas condições climáticas. Mas ela é uma captação totalmente ambientalmente correta, né? Porque preserva ali os aquíferos, né? Que tem uma água de renovação muito mais lenta do que essa que é superficial. Então, a gente, na medida do possível, utiliza sempre essa captação superficial. Quando ela não é possível, a gente precisa ter essa estratégia secundária, né? Essa outra fonte de captação para suprir o abastecimento. E aí entram os nossos poços, os poços tanto do aquífero, aqui em Rio Preto, tanto do aquífero Guarani quanto do aquífero Bauru. São os poços que a gente utiliza para suprir o abastecimento. E com base em todas essas informações, Rafael, quais são as principais orientações para a população? Quem nos assiste agora? Como evitar um racionamento mesmo que seja parcial? É sempre importante dizer que esse é um esforço conjunto, né? Nunca ele é só do município ou só das pessoas. O CEMAI tem investido, assim, pesado mesmo em novas tecnologias que permitam a gente identificar e corrigir o mais rápido possível vazamentos, tanto esses que são visíveis, né? Aqueles que a população vê ali escorrendo no asfalto, mas também uma boa parte desses vazamentos que não é visível. Ele não aflora ali no asfalto. E a gente precisa de uma equipe técnica que faz pesquisas, faz varreduras nessas redes para descobrir onde estão esses vazamentos com equipamentos que utilizam ali um sensor acústico. Então, esse é um investimento muito necessário para essa nova condição, onde a gente precisa reduzir essas perdas para conseguir garantir a qualidade, né? E a saúde do nosso sistema de abastecimento. Mas como eu te disse, esse é um esforço conjunto, então todo mundo pode contribuir com isso. Seja reduzindo o tempo de banho, fechando a torneira enquanto não estiver usando, ali enquanto estiver escovando o dente, fechar a torneira, fechar a torneira na hora de lavar a louça, não utilizar aquela mangueira aberta, jogando água fora enquanto estiver, lavando a varanda, lavando o carro, trocar isso por um balde e um pano. Isso são atitudes que quando aparece uma coisa pequena, que às vezes uma pessoa pode não fazer a diferença, mas se todo mundo faz junto, se é algo que a gente adquire como hábito, por exemplo, verificar se não tem vazamentos nas válvulas de descarga, nas torneiras, reutilizar aquela água que se utiliza na máquina de lavar roupa, você pode reutilizar ela para limpar o quintal, para lavar ali uma área externa da sua casa. Então essas pequenas medidas, se elas forem tomadas no coletivo, todo mundo se ajudar, todo mundo adquirir esses novos atos, isso faz uma diferença gritante aqui na demanda do sistema. Consciência, né Rafael? Essa é a palavra-chave. Eu agradeço as suas informações, agradeço a sua entrevista e participação aqui no Panorama TVC. Muito obrigada, uma ótima tarde. Eu que agradeço, estamos à disposição. Muito obrigada.